Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso programa Batatolândia, episódio número 6. Eu sou Rafael Alvoré e aqui eu trago as principais estratégias para que você também possa faturar mais de 6 mil reais todos os meses com batata chips, mesmo começando do zero. E o episódio de hoje eu vou te mostrar quais são os quatro erros que te impedem de montar o seu negócio de batata chips e lucrar todos os dias para alcançar ali 6 mil reais de faturamento e levar novas qualidades de vida para você, para a sua família, para a jornada de vida que você quer ter. Bom, então você que sonha em montar um negócio de batata chips ou talvez até outro tipo de negócio para complementar ainda mais, você que já sabe que nasceu dentro de você com aquele DNA empreendedor, mas alguma coisa acaba te impedindo de colocar o seu projeto no mundo real, trazer esse projeto, tirar esse projeto simplesmente do papel e colocar em realidade, né? Eu vou te mostrar aqui os quatro erros que você pode estar cometendo e estão impedindo você colocar esse projeto para rodar, tá bom? E talvez você saiba, talvez não, mas empreender no Brasil, caso você já tenha tentado fazer isso antes, ele tem uma série de desafios para a gente poder conseguir fazer isso se tornar uma coisa simples e fácil em certo momento da nossa vida, né? E quatro erros que eu venho observando depois de centenas, centenas não, milhares de alunos hoje que eu ordeno, que tem algo que fica em comum entre eles, que quando chegaram aqui sem saber nada, mais de 80% dos meus alunos começaram esse negócio sem, do zero, do absoluto zero, sem entender nada, sem saber cozinhar, sem entender de negócio, nunca tendo montado um negócio antes, né? A maioria começou dessa forma, né? Então, muitos deles conversando comigo, a gente chegou à percepção de que tinha algo que era incomum no que ele entendia que causava essa dificuldade para colocar o projeto no mundo real, que fazia com que o projeto ficasse parado no papel por muito tempo, né? E talvez você esteja passando por isso também, não só no quesito da batata shapes, mas com outro tipo de negócio que você já tenha tentado montar antes, até algum negócio que você montou e acabou dando errado, completamente errado, e isso mexeu com você, acabou deixando você com outros medos, né? Poxa, será que agora daria certo? Porque eu já montei outra coisa antes, isso deu totalmente errado, eu não consegui fazer, eu não consegui executar, eu tive prejuízo, eu estou com um monte de equipamento ali largado no quartinho da bagunça, parado lá até hoje, porque eu nunca consegui que esse projeto funcionasse, né? Então, se você já passou por isso, vou te mostrar aqui quais são esses quatro erros que provavelmente você cometeu, e talvez, mesmo já tendo cometido, você continue repetindo a mesma coisa de forma intuitiva, de forma inconsciente, e isso também pode te impedir na execução da colocação do seu projeto no mercado. E também, isso pode afetar você que já colocou o seu projeto no mercado. Se você está encontrando, nesse momento, algumas dificuldades para fazer o seu projeto evoluir, né? De colocar o seu projeto para trazer mais lucro para você, porque a batata chips é lucrativa, e se você está tendo dificuldade com os lucros que você está tendo, eu vou te mostrar que esses quatro pontos também podem estar ocasionando esses resultados negativos no seu projeto, tá? Então, quais são os quatro erros mais comuns que impedem as pessoas de conseguir trabalhar com um negócio de batata chips? Agora, eu quero trazer uma distinção, antes de falar sobre isso, que são, a batata chips, você tem várias formas de fazer o seu projeto acontecer. O primeiro de todos, que é o que eu mais gosto de falar aqui no meu canal, é sobre ter um negócio de batata chips. Para você que sonha em ser empreendedor, para você que sonha em ter o próprio negócio, que sonha em ser o seu próprio chefe, para você que sonha em gerar emprego para outras pessoas, né? Para você que deseja aumentar o PIB do Brasil, o PIB do seu país, ou também o PIB da sua família, né? O produto interno bruto ali de faturamento, se pretende aumentar o faturamento da sua família, construir um projeto que é seu, que vai ser dos seus filhos, que pode ser sua aposentadoria, que pode ser algo que você deixa para a sua família, o futuro... Só tem uma coisa que no futuro espera todo mundo, a gente já sabe o que é, mas é um caminho que você tem para conseguir tudo isso, é empreendendo. Eu acredito que empreender transforma. Empreender tem toda a força necessária para mudar a realidade de qualquer pessoa, tanto a realidade mental, como a realidade financeira, como a realidade espiritual, porque a partir do momento que você começa a empreender, você tem aporte financeiro para manter a sua espiritualidade em dia, como também tem como ajudar as pessoas que estão à sua volta, para que aquele circuito de energia comece a retornar para você, a devolver aquela energia para você. E empreender tem essa possibilidade. Segundo ponto que você tem com as batatas chips é a possibilidade de fazer uma renda extra. Trabalhar com algo que vai te dar uma renda extra, de forma simples, fácil, com poucos horários que talvez você tenha. Então, se você tem pouco horário para trabalhar, a batata chips te dá essa facilidade. Terceiro, ter o seu salário. Às vezes você não quer... Acha que empreender com a batata chips é um negócio muito complicado, difícil de coordenar, aí você fala, acha que não precisa montar um negócio e quer fazer apenas um salário para você. E isso também é possível. Totalmente possível. Caso você não queira, de fato, empreender, você consegue pelo menos ter um salário. Mais que um salário mínimo, te garanto. Mais que um salário mínimo. Todos os meses você consegue ter através das batatas chips. Por conta dessas batatas serem extremamente lucrativas. E o quarto ponto é caso você já esteja aposentado, né? Ou já me aposentei por idade, ou por qualquer outro motivo que seja. Se você já está aposentado e quer dar continuidade na sua jornada de vida, realizando alguns outros sonhos, conseguindo melhorar a qualidade de vida que você tem dentro da sua casa, as batatas chips podem te auxiliar nisso também. Agora, para que tudo isso se torne realidade, você vai ter que ficar presente para quatro pontos, que são quatro erros comuns que as pessoas cometem na hora de colocar um projeto de batatas chips para rodar no mercado. E eu vou falar para você qual é o primeiro. O primeiro de todos, ele é o erro de andar com as pessoas erradas. Literalmente andar com as pessoas erradas. Preste atenção no que eu estou te falando. Uma coisa que eu queria ter aprendido lá na minha adolescência, na minha adolescência, era sobre essa informação, de me atentar às pessoas com quem você anda, né? As pessoas com quem você trafega nessa jornada. Por exemplo, nesse momento que você quer montar um negócio de batatas chips, e alcançar ali o faturamento de mais de seis mil reais todos os meses com a batatas chips, e você está começando do absoluto zero, aí o que a pessoa vai lá e faz? Ela vai lá no cunhado dela, no amigo dela, no parente dela, no irmão dela, que não ganha dinheiro, que não faz dinheiro, que não fatura nada com o negócio, muito menos com batatas chips, e pede a essa pessoa uma opinião. Você vai lá e busca opinião das pessoas que não tem nada a ver com o perdimento. Pessoas que estão com a cabeça totalmente dedicada à compreensão de que ser o CLT, ser o empregado de alguém, é o caminho para poder você alcançar o seu projeto. Ah, é melhor você empreender. Por que que eu digo que você tem que verificar as pessoas com quem você anda? E eu estou falando desse segmento aqui de negócio, tá? Estou falando sobre negócio, estou falando da sua vida pessoal. Quando a vida pessoal, a gente tem que tomar cuidado de uma coisa importante também. Ó, todas as pessoas, parentes, amigos, familiares, conhecidos, todas as pessoas, à sua volta, querem o seu bem. Entenda isso. Elas querem o seu bem. A sua família quer o seu bem. Só que nós vivemos num mundo onde as pessoas querem o bem do outro, desde que você esteja tão bem acima delas. Então, tome cuidado com isso, quando as pessoas querem que você esteja muito bem na sua vida, mas que você não esteja superior ao bem dela, certo? Então, tome cuidado, porque quando você convive com pessoas que não estão atentas ao que você quer fazer, que não estão seguindo a mesma direção que você quer seguir, você pode estar carregando várias âncoras com você dentro do seu subconsciente, tá? Mesmo que você não perceba isso de forma técnica, mas no seu subconsciente começa a colocar algumas preocupações que a gente costuma chamar de medo. E eu vou te explicar como é que você vai usar tudo isso também a seu favor daqui a pouco. Fica atento aqui, que eu vou te falar aqui no quarto ponto, no quarto erro que você comete, é o que vai te trazer uma oportunidade de transformar tudo isso em benefício pra sua vida. Então, olha aqui. Você que sonha em montar o seu próprio negócio, aí você tá buscando orientação com quem não entende nada disso. Beleza? Como é que você vai buscar uma... É tipo assim, você chega lá no mendigo e pede o mendigo uma orientação sobre como você vai fazer investimento financeiro. Você acha que ele realmente sabe sobre isso? Tá? É, digamos que pode saber, né? Mas, é ele mesmo que você vai buscar orientação? Será que faz sentido isso mesmo? Você buscar orientação com quem você... Tá vendo que não tem o resultado que você quer. Então, a primeira coisa quando você quer montar um negócio é se aliar, é conviver, é andar ao lado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. O mesmo sonho, o mesmo projeto. Ou estão indo, pelo menos, no mínimo, na mesma direção que você. Eu vejo pessoas que passam, chegam aqui no meu canal, todas as pessoas que chegam aqui... Ah, tem um ou outro que é meio retardado, ele não faz isso que eu vou falar agora. Mas a maioria de vocês, principalmente você que tá me vendo falar aqui agora, você dedica horas aqui no meu canal aprendendo. Você tá aqui aprendendo, alguém que tá te entregando muito conteúdo. Eu construí essa comunidade, você faz parte de uma comunidade. Tem uma comunidade de batateiros sendo construída aqui nesse exato momento. Você vai conhecer essas pessoas de forma mais palpável lá no nosso workshop Verde Batata Chips, que vai acontecer no dia 29. Você vai poder ver essas pessoas ali. Você vai poder trocar ideia com essas pessoas ali. Então, nesse exato momento, você está dedicando muita atenção para que o seu projeto se torne realidade de forma palpável. E aí, qual que começa o primeiro erro? Você vem cá, estuda, estuda, estuda. Sua cabeça te dá um monte de ideia e você fala, caramba, isso aqui é possível? Eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer aquilo? Aí você sai daqui e vai lá e procura uma pessoa próxima de você que não passou as mesmas horas que você passou aqui e pede uma opinião sobre esse projeto. Ó, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Aí a pessoa que não estudou, porque ele não viu as probabilidades, as possibilidades, as oportunidades do projeto, vai se basear em quê? Vai se basear em tudo que você fez lá no seu passado. No que que deu... E olha, presta atenção. Ele vai se basear naquilo que deu errado lá no seu passado. Não na possibilidade, da oportunidade, da maturidade que você tem nesse exato momento. Mas ele vai se basear nos erros que você cometeu lá atrás. E aí ele vai falar, ó, você sabia que você já fez, já tentou montar um negócio antes e deu tudo errado? Você lembra que você tentou montar um negócio lá de açaí, de costurar, de sorvete, de hambúrguer? Você tentou fazer isso, você tentou fazer aquilo? Tudo que você fez, deu errado. Então, a pessoa, quando você está buscando orientação, ao invés de jogar lá em cima, fala, não, cara, ó, eu acredito que isso aqui funciona, eu conheço você. Inclusive, você já errou lá atrás. Você aprendeu com esse erro? Caso você não tenha aprendido com esse erro, aí nós temos um problema muito sério para resolver. Por quê? Quem comete o mesmo erro todo dia, repete freneticamente o mesmo erro e quer um resultado diferente, ele tem a certidão, o certificado, da insanidade mental. Que ele é retardado, que ele é maluco. Eu espero que você não esteja nessa posição de demência, de entender que você está repetindo o mesmo erro todo dia e está esperando um resultado diferente. Não tem cabimento. Se esse é o seu caso, aí o seu amigo, essa pessoa onde trouxe a sua orientação para você está completamente certa. Mas, eu duvido muito que no momento que você passa aqui horas comigo nesse canal, estudando, aprendendo, entendendo, eu venho aqui mostrar, se parar para observar aqui no canal, eu mostro tudo que pode dar errado no seu projeto. Eu mostro mais o que pode dar errado do que o que pode dar certo. Sabe por quê? Primeiro, que se você resolver todas as coisas que podem dar errado, e no quarto passo aqui, no quarto erro, eu vou te mostrar uma coisa incrível para você entender isso. Se você resolve tudo que pode dar errado, faz sim o seu projeto, se torna solução. Por quê? Se resolver o erro, sobra o quê, gente? Quando você resolve o erro ali, o que sobra? Sobram as soluções para você poder começar. Então, a primeira coisa que você precisa tomar cuidado, com as pessoas com quem você anda. Existe um ditado no meio empreendedor que diz o seguinte, se você anda com quatro idiotas, você será o quinto. Beleza? Agora, se você anda com quatro milionários, você também será o quinto milionário. Então, as pessoas com quem você anda vão interferir na sua tomada de decisão para o seu projeto. Então, antes que qualquer pessoa que julgue você que você não é capaz, você consegue. Se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Por que você não vai conseguir? Se milhares dos meus alunos, milhares de alunos conseguiram, por que você não vai conseguir? Se as batatas chips estão dando lucro há centenas de anos já no nosso país e fora dele também, por que você não vai conseguir? Se esse é um projeto que você consegue transformar em realidade, em quatro semanas, a maioria das pessoas consegue, por que você não vai conseguir? Salvo os que estão andando com as pessoas erradas. Então, andar com as pessoas corretas vai interferir totalmente no seu resultado. Viva essa comunidade, experimente essa comunidade. Aqui na aba de comentários é onde você pode conhecer pessoas, é onde você pode receber orientações, aconselhamentos, e eu duvido que você encontre aqui nesses comentários alguma informação de alguém que não vai apoiar o seu projeto. Alguém que vai dizer para você, não, realmente para, vai procurar um emprego para você. Eu duvido que você vai encontrar alguém que fala, não, isso aí eu acho que não dá certo para você, não. Então, aqui é o melhor lugar do planeta onde você vai encontrar, você está dentro da Batatolândia, literalmente, onde você vai encontrar todas as pessoas que confiam, acreditam e apoiam o seu sonho empreendedor, apoiam o seu projeto, o seu dono, o seu próprio negócio. Então, a primeira coisa que você precisa, a primeira coisa que você precisa resolver, parar de andar com as pessoas ou trocar informação, pedir opinião, pedir aconselhamento das pessoas que não têm negócio, que não ganham dinheiro nenhum, com empreendimento. Elas não têm como te ajudar, porque elas não entendem nada desse mercado. O segundo erro é a falta de experiência, a falta de experiência. Rafael, eu nunca montei um negócio antes, eu nunca montei um negócio antes. E agora, será que faz sentido eu arriscar, me assumir essa responsabilidade, me jogar de cabeça nesse projeto? Bom, eu te garanto que pode dar certo, mas também que muita coisa vai dar errado. Muita coisa vai dar errado. Mas trazer essa informação para você não é para te trazer medo, não. Muito pelo contrário, porque no erro 3, eu vou te mostrar até o que você precisa para solucionar isso. Então, é o seguinte, a falta de experiência com um negócio que realmente dá certo, porque a maioria dos negócios que você montou anteriormente, ou talvez até todos os negócios que você montou anteriormente, deram errado. só que presta atenção numa coisa aqui comigo. Você provavelmente estava cometendo esse erro. Digita aqui para mim nos comentários. Você estava cometendo esse erro pedindo opinião, orientação para quem não tem negócio, para quem não entende nada sobre negócio? Você estava pedindo essa orientação? Segundo, a falta de experiência de resultados positivos te traz realmente esse medo. Só que pegar os erros que você cometeu lá atrás e corrigir, entender o que foi o erro, vai facilitar você tomar algumas decisões. Mas, a falta de experiência não pode te permitir hoje a decisão de ter que aprender sozinho. Tá? Aprender sozinho a partir de agora. Um negócio que já foi testado por alguém anteriormente é reinventar a roda. Galera, presta atenção numa coisa aqui, Batateiro. você não precisa reinventar a roda. Antes de você nascer, provavelmente, antes de você nascer, a maioria das pessoas que me acompanham aqui tem entre 35 e mais de 65 anos. Entre 35 e mais de 65. Beleza? Entre 35 e 65. Se esse é o seu caso, provavelmente você está aqui, ah, Rafael, eu tenho 22 anos aqui. Beleza? Você é bem-vindo, mas você não é a maioria aqui. Tá? E olha que legal, para você que é muito mais novo, você está pegando a inteligência, a maturidade de um monte de gente que está muito bem, é muito qualificado na inteligência de vida, na experiência de vida. Ou seja, não tem ninguém brincando aqui. Isso aqui é um negócio sério que está fazendo para a transformação da nossa vida, da nossa família, para realizar o nosso sonho de empreender, para colocar no bolso ali, no meu bolsinho, na minha carteira, ter que andar ali com a oportunidade de 6 mil reais todo mês na minha conta para eu viver a qualidade que eu quero. Certo? Então, aprender sozinho é o maior erro que você pode cometer. A falta de experiência vem para você na decisão de reinventar a roda. O que eu mais sofri na minha jornada quando eu comecei foi o quê? Que eu buscava informações sobre um projeto de batatas artesanais no mercado, na Apple Put, lá no comecinho do Facebook e tal, e não tinha nada. Ali eu vi uma grande oportunidade para ensinar as pessoas o que eu sabia, até para buscar pessoas para poder compartilhar mais informação. Mas, nesse exato momento, você tentar reinventar a roda é a pior coisa que você pode fazer. Então, o segundo erro que eu vejo as pessoas cometendo e isso se torna gritante é a decisão de não ter um mentor nessa jornada, de não ter alguém acompanhando o seu projeto na jornada. E quando eu olho para o seu passado, quando eu olho lá para o seu passado, quando você precisou tirar sua carteira de motorista, você precisou de o quê? De um professor te ensinando. Quando você precisou aprender a ler, você foi para o quê? Foi para uma escola e tinha um professor te ensinando. Quando você quis aprender a andar, você não saiu um dia, acordou e saiu, levantou, entendeu o que era equilíbrio e saiu andando. Não. O seu responsável ali, papai, mamãe, alguém da sua família, o que que fez? Cuidou de você, te ensinou a andar. Na hora que você aprendeu a comer, você teve que aprender o quê? Escovar os dentes. E se não aprendeu, você está pagando um preço muito alto nos seus dentes, cheio de problema, até hoje. O dinheiro que você gasta lá com o dentista está ficando caro. Por quê? Porque não foi ensinado de forma correta. Você está vendo que tudo o que você decidiu fazer na sua vida, tinha alguém por trás te ensinando, de forma legal, de forma confortável, de forma boa, de forma ruim? É problema ser. Você que precisava dedicar-se que o sonho era seu, a necessidade era sua, você que devia aprender. Agora, sempre que você for fazer algo na sua vida, tinha alguém te ensinando, preste atenção nisso. E uma coisa que eu vejo o maior erro cometer dentro da nossa realidade do Brasil, é que as pessoas quando querem começar um projeto empreendedor, ou, segundo, ou melhor, o primeiro mais importante, os dois mais importantes na vida de uma pessoa que eu descobri, é o seguinte, o primeiro, na hora que ele deseja constituir uma família, e o segundo, na hora que ele deseja montar um negócio. Quando ele quer montar uma família, quando ele quer ter um relacionamento familiar, ter um relacionamento que, normalmente, o relacionamento ele é encontrado para ter o resto da sua vida, até que a morte o separe, ele não pede ajuda de ninguém, ele só encontra a primeira aparência fisicamente que gosta dele, ou ele escuta coisas que ficou bonito na cabeça dele, no ouvido dele ou dela, e o que ele faz? Ali ele toma a decisão sem nenhuma orientação por trás. Então, as duas coisas mais importantes, sua família e o seu negócio hoje. Quando você for constituir sua família, não busca orientação para nada. Se você quer aprender inglês, você vai pedir aula de um professor. Se você quer aprender a cozinhar, você vai lá buscar um professor. Mas, para cuidar da sua família, dos seus filhos, não busca orientação de nada. Para o seu casamento ter uma melhoria, não busca orientação de nada. Será que isso realmente faz sentido na sua cabeça e aí vem aquele desconforto com os resultados que você tem. Meu resultado, minha família, não sei o que, o meu marido, a minha esposa, ninguém me ajuda. Puta que pariu. Olha a decisão que você tomou lá atrás de tudo isso aí, sem buscar nenhuma orientação. E essa replicação dessa mesma falta de busca de mentoria, busca de acompanhamento, busca de ajuda, busca de ensinamento, tá? é trazido também para o negócio. Quando você quer empreender, você sonha em montar seu negócio, está buscando ideia e não encontra a decisão na sua cabeça de ter alguém te instruindo nessa jornada, te ensinando passo a passo o que fazer, como fazer, por que fazer, né? Então, as duas coisas que eu vejo hoje mais importantes na minha vida, na vida do Rafael Alvorelli. Primeiro, minha família e segundo, meus negócios, tá? Vou falar uma coisa que talvez vai deixar desconfortável até o que você vai ouvir agora, mas hoje o meu negócio ainda vem até primeiro que a minha família. Se parar para observar, parar para observar não, né? A minha realidade, meu negócio vem primeiro hoje do que a minha família. O meu trabalho ainda vem hoje primeiro que a minha família. Por quê? Se o meu trabalho der errado hoje, minha família é que paga o preço. Mas se a minha família está bem, é onde eu vou encontrar a estrutura para voltar para o negócio para continuar retroalimentando a minha família no crescimento dela, na qualidade de vida dela. Beleza? Então, ter essa clareza de que seguir a experiência, a sua falta de experiência sem mentoria pode ser um erro que vai te custar muito caro. E hoje, se você montar um projeto, montar o seu negócio e esse projeto der errado, preste atenção, não é só você que paga. Se o seu projeto mais uma vez der errado na sua vida, a sua família paga também. Todo mundo paga. Todo mundo paga. sua família paga, você vai ter problema no seu relacionamento, seu casamento começa a entrar em estresse, porque começa a vir aquele monte de boleto. Se você já não estiver passando essa merda de situação, aquele monte de boleto para pagar, aquele inferno de situação e você não sabe de me tirar, como é que vai resolver? Eu não sei se seis mil reais todos os meses resolve a sua vida, mas eu vou te falar uma coisa muito séria. Seis mil reais todos os meses a mais na sua vida, eu acho que ajudar de alguma forma. Não faz sentido o que eu estou falando, não. Então, tomar a decisão totalmente sozinha em algo que você não tem qualquer tipo de experiência, qual a probabilidade disso dar certo? Tenho duas coisas para dizer nessa probabilidade. A primeira é que você corre um risco absurdo de dar errado decidindo fazer tudo sozinho. Um risco absurdo. Esse é o primeiro. O segundo é que quando o Rafael Alvore começou, não existia ninguém que parava todos os dias às nove horas da manhã para poder ensinar. Não existia programa Batatolândia episódio número seis como esse para poder ensinar. Não existia nada. E mesmo assim eu consegui. Mesmo assim eu consegui chegar até aqui, mesmo assim eu consegui aprender, mesmo assim eu consigo trazer o que eu aprendi para ensinar para você. Agora, eu confesso para você e tenho certeza absoluta que se eu tivesse encontrado um Rafael Alvore na minha vida lá atrás quando eu estava começando meus resultados seriam absolutamente absurdamente muito maior do que os resultados que eu tenho nesse exato momento. Poderia ter uma qualidade de vida muito maior do que a que eu tenho eu poderia ter muito mais dinheiro do que o que eu tenho eu poderia já ter ajudado muito mais pessoas do que o que eu já ajudei até esse exato momento. Então, fique claro para você que o segundo erro que as pessoas mais cometem é decidir reinventar a roda. batata chips não precisa você reinventar. Não precisa você precisa aprender com o erro dos outros. Estar nessa comunidade lembra lá do primeiro passo do primeiro erro que é decidir viver isso com as pessoas erradas? Aqui você tem uma comunidade que as pessoas estão mostrando todos os dias onde foi que elas erraram. Eu mostro para vocês todos os dias onde foi que eu errei e quando eu descubro onde foi que eu errei e eu corrijo o que sobra? Onde eu acertei. Beleza? E onde eu acertei é a consequência do meu erro. A consequência do meu erro foi o quê? Aprender corrigir refazer ter um resultado positivo. Então não seguir sozinho nessa 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 jornada ter um mentor e estar dentro de uma comunidade são dois erros que eu aconselho você resolver na sua vida. Vamos para o terceiro erro que as pessoas mais cometem. e esse daqui é o que faz o seu projeto perder muito tempo perder muito dinheiro. Pessoal está fazendo sentido para você? Não vou perguntar para todo mundo não acho que todo mundo não vai digitar o que eu estou perguntando aqui não mas deixa eu perguntar para você só você mesmo só quero a sua resposta aqui faz sentido para você digita aqui no chat também tudo que eu estou te falando aqui faz sentido na sua vida no seu projeto você está passando por esse tipo de situação é isso que está acontecendo no seu projeto hoje você sim digita aqui para mim nos comentários por favor não precisa de todo mundo não só você que eu quero que digite aqui para mim aqui de todas as pessoas que estão aqui que passam por esses conteúdos todos os dias eu só tenho intenção de resolver o problema de uma única pessoa não é de todo mundo só de uma única pessoa essa única pessoa é você tá? porque eu me coloco no seu lugar quando eu estava começando que nem eu contei para você agora não existia uma favora não galera gente vocês não tem noção tanto de coisa que eu tive que passar família falando que não ia dar certo ninguém apoiando aquele negócio uma inferno de situação todo dia para encontrar soluções sozinho se você já não está mais sozinho aqui nesse projeto né mas vamos ao terceiro erro mais cometido por todos pela maioria dos batatas quando começam e esse erro é é o que eu vejo montar um negócio e participar da da estatística do SEBRAE se você olhar nas pesquisas que o SEBRAE primeira maldita pesquisa que o SEBRAE faz todos os anos a imundície da pesquisa dizendo no começo do ano assim ó você vai lá faz a virada de ano você se compromete você fala não eu vou conseguir vai dar certo esse ano vai agora sim eu vou fazer o que eu me comprometi a fazer e chega no começo do ano aí vem a a pesquisa do SEBRAE e entrega pra você o seguinte ó sete em cada dez empresas montadas no Brasil baixam as portas em menos de um ano aí você vai ler uma desgraça de uma pesquisa dessa sua cabeça tá toda preparada vem alguém faz uma pesquisa inteira coloca na televisão coloca na internet coloca no rádio e começa a falar que sete em cada dez empresas baixam as portas no Brasil em menos de um ano de vida aí o endemoniado seu amigo vai lá e lê aquela pesquisa ó você viu o que que falou lá no SEBRAE que sete em cada dez quebra hein você que não sabe de nada que você que não tem competência você eles vão falando as coisas pra você tudo disfarçadamente mas só ó em você só paulado em você e aí vem um e coloca essa pesquisa na tua cara chega lá com o pesquisou prontinho ó tá aqui tá escrito que sete em cada dez empresas no Brasil baixam a porta em sete dias e eu vou te explicar uma coisa que eu descobri depois de milhares de alunos hoje graças a Deus milhares de alunos que o que mais faz com que essas empresas baixem as portas é a falta de um método a falta de um método de execução não ter um método pode ser a coisa mais arriscada porque sua emoção você está feliz você está preparado você está motivado hoje não quer dizer que seu negócio vai dar certo não justifica que vai dar certo só porque você está feliz tá quantas coisas você já fez feliz e virou um inferno na sua vida quantas não justifica segunda coisa é isso já foi testado antes já foi testado antes não foi por que que não seguir o método que já foi testado antes a falta de um método pode te trazer resultados absolutamente negativo tá será que isso dá certo será que isso funciona será que não funciona quando a galera começa o projeto da batata chips e não tem um método definido o que que eles vão se deparar na frente com a falta de oxigênio e o que que é oxigênio hoje de um negócio tá o que que é o oxigênio de um negócio hoje de um empreendimento hoje o que que é o oxigênio do seu negócio tem que entender isso aqui oxigênio do seu negócio é faturamento é dinheiro money cash din din bufufa dólar euro criptomoeda que faz sei lá entendeu é isso que é o oxigênio do seu negócio oxigênio de um negócio pra ele manter inspirando funcionando existindo no mercado é simplesmente dinheiro se o seu projeto não vender não adianta nada agora não adianta vender muito vender pra caramba chegar dinheiro no seu bolso e no final o que que acontecer não sobra margem pra você não ser um produto que é o que vendeu mas não é lucrativo esse dia eu tava conversando com a minha mãe acho que foi ontem ontem tem uma moça que ela tava assistindo dentro de uma das mentorias no programa que a pessoa começou o projeto aí ela foi lá fez todo o investimento acho que foi 4.700 reais ali que ela fez de investimento pro projeto aí colocou tudo pra rodar teve o resultado no final quando teve o resultado ela colocou 4.700 eu acho e o resultado final que ela gastou pra tudo aquilo ali funcionar foi 4.900 colocou 4.700 e ficou devendo ainda 200 reais o dinheiro voltou mas perdeu ainda 200 reais será que é esse o jogo que você quer entrar ou não ter um método pra você executar nós já falamos nos últimos últimos episódios aqui sobre uma receita é de culinária comercial se você não entendeu isso ainda volta lá no episódio 1 2 3 seguinte falta de um método todo método ele é baseado em algo que já foi feito antes que já funciona e que pode trazer o resultado que você precisa batata chips ela tem mais de 200 anos só no Brasil eu tô falando tem mais de 200 anos que ela já é comercializada no Brasil eu não sei se tem muito mais anos lá em outros países e tal mas no Brasil ela já é comercializada há mais de 200 anos de forma artesanal e de forma também industrial industrial não tem mais de 200 anos mas artesanal tem beleza e aí o que que acontece nisso aqui antes de você nascer provavelmente você não deve ter mais de 200 anos eu espero que não né já existia as batatas aqui na região nosso país e na terra e desde lá as pessoas vêm testando aperfeiçoando melhorando construindo um método hoje você pode encontrar no mercado um método pronto totalmente já desmiuçado passo a passo detalhado pedacinho por pedacinho exatamente o que que você precisa fazer como fazer ou você pode também decidir testar tudo sozinho né aprender o que a gente tá falando aqui e decidir não eu vou fazer tudo sozinho eu mesmo vou inventar o meu próprio método gente foi o que eu tive que fazer porque não tinha ninguém pra ensinar como não tinha ninguém pra ensinar e quando eu chegava em outras pessoas que trabalhavam com a batata falava ei você não me ensina não deixa eu eu até te pago pra você poder me ensinar o que eu preciso porque tô montando um negócio também já tô até trabalhando aí a pessoa falava o que que eu vou ensinar esse cara aí vou nada porque se eu ensinar essa pessoa o que que ele vai fazer ele vai se tornar o meu concorrente né e eu gente vocês não tem noção do tanto que eu sofri com isso todas as pessoas que eu buscava pra ajuda pra poder me ensinar como é que fazia como é que eu melhorava o meu projeto acharam que eu tava ali pra poder ser um concorrente não se eu te ensinar aqui você vai concorrer vai pegar os meus clientes o cara com um fritador do tamanho de uma panelinha desse tamanzinho aqui fritadorzinho de nada mil pessoas na frente ali não conseguia atender nem os que estavam ali na fila dele e ele com medo de compartilhar a informação uma das coisas que me trazem até esse projeto aqui hoje é por conta disso que os bonzinhos de coração os empreendedores mesmo de verdade lá atrás lá na minha época eu tava começando ninguém queria ensinar os que sabiam fazer ninguém queria ir pra você não sabia fazer um produto de qualidade não um banho de porcaria também tudo ruim mas ainda assim pra quem não sabia nada já ajudava pra caramba né já dava pra poder é ter um fôlego ali pra poder colocar a coisa pra rodar então um quando eu comecei as pessoas primeiro não queriam me ensinar aí eu tive que testar tudo sozinho eu passei muito tempo testando tudo sozinho eu passei muito tempo eu perdi muito dinheiro testando batata comprando batata essa batata dá certa aquela dá errado essa funciona essa não funciona aí uma hora a batata que era boa ficava sequinha e crocante outra hora saia tudo encharcada uma hora ela ficava grande depois ela ficava pequena uma hora a batata ficava bem amarelinha bonita outra hora ficava totalmente escurecida tinha hora que a batata ficava encharcada de gordura tinha hora que ficava seca tinha hora que um lado ficava mais fino o outro ficava mais grosso tinha hora que eu colocava a batata tava bonitinha saiu dali sequinha bonita crocante colocava no pacotinho duas horas depois que eu ia pegar o pacotinho pra encartelar tava tudo murcho aí eu fazia ficava o dia inteiro ali olhando nossa e agora tá ficando bom aí ficava tudo sequinho e crocante quando eu empacotava chegava no outro dia o que que acontecia tava tudo murcho eu passei muito tempo me lascando pra caramba pra poder aprender construir um método vocês não tem noção tanto de dinheiro que eu gastei com batata gordura embalagem tempo o que é o mais importante era o que eu menos tinha disponível naquele momento que eu tava devendo até minha alma eu acho até minha alma talvez não a única coisa que eu devia era minha alma porque Jesus já tinha pagado lá na cruz do calvário pela minha alma mas o restante eu devia tudo eu devia tudo eu devia todo mundo eu não tinha como pagar eu devia o banco eu devia empréstimo eu devia fornecedor eu devia todo mundo meu negócio tinha quebrado eu tinha me afundado numa depressão meu casamento tinha acabado meu Deus o inferno que eu tava vivendo e eu tendo ainda que descobrir construir um novo um novo método de processo de preparo então eu percebi que naquele momento que eu só precisava de um método para o meu produto funcionar e com o método eu poderia corrigir o que eu tava fazendo de errado e nessa correção me sobra lucro por quê? vender batata chips ó vou te falar um negócio aqui pra você que é tímido ah eu sou tímido eu tenho vergonha de vender minha batatinha a sua timidez vai bater na sua porta assim ó eu cheguei aqui eu sou um boleto sua timidez vai chegar como boleto pra você pagar como conta aí você vai ver sua timidez lá como é que funciona tá bom? sua timidez vai chegar como uma depressão ó você não pagou as contas tá cheio de fornecedor te cobrando vão cortar sua água sua luz você não consegue fazer qualidade de vida você não consegue pagar seu plano de saúde tá bom? ela vai vir como uma depressão você falar agora eu não consigo resolver mais nada porque virou uma bola de neve um efeito dominou na sua vida aí toma cuidado agora se isso é um problema pra você quero te falar um negócio pega sua batata chips aprenda o método encartela suas batatas chips fecha o olho ou coloca um óculos eu deixo até um óculos aqui porque eu sempre fazia isso nas minhas aulas que é o seguinte coloca um óculos escuro onde ninguém vê seu olho tremendo aí você faz a fitinha pega aqui entra no bar assim já entra levanta aqui respira fundo prende a respiração e vai embora e entra no bar entra lá no barzinho na distribuidora no mercadinho na mercearia na lanchonete na conveniência onde você quiser e vai e entra lá aí a pessoa fala ó você tá vendendo né aí você fala assim e quanto que é? aí você fala 30 tem quantos aí você tem que contar 10 que sabor tradicional ou sal de gato ou italianinha amarela ou sabor que você tiver ah então tá bom você passa toda semana? passo toda semana pronto eu vou querer duas uma 10 você tem infarto como é que é que você vende? eu vendo fitinha por fitinha ou vendo só de 3 em 3 fitinhas vem na caixinha ou eu vendo nesse espetinho aqui acabou não deu mais nada tá? tem nada você tem que bater dor de cabeça bater cabeça tá aí um negócio que eu não sou eu não sou uma pessoa aqui na frente da câmera hoje tá mais fácil hoje tá mais fácil mas antigamente ir pra rua vender esses trens na rua ô mas dava um frio na minha barriga assim um friozinho na barriga aquele medo quantas vezes eu não fiquei sentado dentro do carro com vergonha de descer entendeu? quantas não tem noção quantas vezes eu passei por isso e naquela época eu devia muito ainda devia um monte de gente eu tinha que pagar eu tinha medo de sair o povo me encontrar na rua ainda pra arrumar confusão na frente do cliente ô mas que confusão que eu passava que conflito na minha mente que eu tinha que enfrentar um conflito que trazia até pro meu conflito espiritual né? mas aí eu comecei a olhar o seguinte vou testar comecei a descer com as fitinhas de batata na mão todo lugar que eu chegava sabe o que acontecia? não precisava falar nada primeira coisa que o cara chegava ó eu tava entrando aqui no bar pra poder entregar pros barzinhos que compra pra caramba vocês vão ver como é que barzinho compra muito mas muito mesmo aí quando eu ia passando aqui os próprios clientes do dono do bar já queriam me deixaram aqui pra mim logo e deixaram aqui que eu vou querer o que que eu já fazia já arrancava ali e entregava pro cliente e quanto que é? não, é com o dono aqui beleza ia lá aí o outro me der uma também aí eu deixava gente, eu vendia uma fita ali quase que pra todo mundo só que eu chegava lá no bar ó tá aqui aí o cara mas você tá vendendo aqui dentro? não, eu já vendi pra você aí você cobra deles lá depois o cliente já comprava uma fita de mim ali já tinha vendido a fita lá atrás isso vai acontecer com você você pode vai lhe dia eu acho que é é na quarta-feira que é dia de jogo se eu não estiver enganado eu não entendo não acompanho nada de futebol mas eu acho que é a quarta-feira que é dia de futebol vá vender na quarta-feira pra você ver o que que acontece no barzinho vá vá no barzinho que tem aqueles televisão grandona que tem telão o povo assiste o jogo você vai ver o que que acontece na hora que você tá entrando você vai pirar se você é tímido se você não é tímido você não dá nem tempo de lembrar da sua timidez lá por quê? o povo já pede ó, deixa um aqui pra mim pronto você vai lá ou você faz essa estratégia pra mim funcionar tá? eu já entregava pro cliente quanto que é? não, é do dono aqui se eu chegasse lá o dono falava não, eu não quero comprar não aí eu voltava pro cliente ó, já vou receber de você aqui e tal aí pegava dois reais três, sei lá o que e eu não vendia o preço que eu ia vender pro dono eu vendia mais caro se eu vendia pro dono um real, por exemplo pra aquele cliente ali era dois e cinquenta três, enfim eu já pegava o dinheiro e ia embora já tinha pagado a minha fita eu não vendia pra aquela pessoa pra aquele dono do bar mas eu tinha vendido o produto ou o produto se vende automaticamente tá? então não é o contexto aqui falar sobre vender mas se a sua timidez te atrapalha você não esquece essa besteira aí que isso não vai ser um problema pra você não tá bom? e agora desde que você tenha um método para execução ali da do do seu processo de preparo ter um método por quê? porque esse método ele vai te entregar um produto de qualidade que você não corre risco nenhum no mercado risco de colocar o produto lá na prateleira do cliente pendurar lá na loja do cliente e quando você sair dois dias depois o cliente tá ligando ó vem buscar essa porcaria que você me entregou aqui que tá tudo murcho murchou tudo tá tudo estragado a embalagem tá cheia de gordura aqui os clientes estão reclamando do seu produto aqui vem buscar esse troço vem trocar devolve meu dinheiro resolve o problema pra você você quer passar um trem desse? será que faz sentido receber um negócio desse cliente ligando reclamar de produto cliente tendo que tirar seu produto da prateleira quando você chegar lá e falar ó murchou tudo aqui você vai ter que trocar você quer passar esse tipo de situação mesmo quando já existe um método pronto hoje no mercado já tem coisa pronta então olha só um erro que eu vejo as pessoas cometendo é aquele primeiro lá reinventar a roda e não se atentar que isso já foi feito antes isso já foi feito antes ok? olha o tamanho daí umas chips hoje no mercado olha o tamanho dessa fábrica você acha que ela já começou a agulhar o dono acordou não, agora eu vou investir tantos milhões de reais numa fábrica dessa aqui e vou fazer não, isso começou com um tamanho menor gente, pelo amor de Deus isso começou menor como você também está começando agora menor um projeto menor pequeno seja fiel no pouco que você vai alcançar o ruim acabou isso é natural isso é um princípio bíblico está ali um princípio ser fiel no pouquinho honra seus pequenos começos honra seus pequenos começos que você vai alcançar o tamanho maior daquilo que o tamanho da semente que você plantou e tem como transformar um projeto pequeno como esse desde que você tenha um método de processo de preparo lucrativo que vai te permitir crescer porque não adianta nada você vender suas batatas e não ter lucro como eu acabei de contar um exemplo que eu estava conversando com a minha mãe pronto porque a menina foi lá fez o negócio dela investiu o dinheiro 4.700 no final das contas que ela foi contabilizar ela tinha gastado 4.200 4.900 o que adiantou? perdeu 200 reais ali por quê? porque o método dela não é lucrativo alguma coisa no método não foi seguido ou talvez nem tinha método foi ah, eu vou inventar essa roda aqui alguém já fez isso antes e não teve essa orientação beleza? então terceiro erro que eu vejo as pessoas cometendo que os impedem de montar o negócio é a falta de um método e eu sei que talvez você esteja passando por isso o que você fez? foi lá comprou óleo alguns uns 2, 3 quilos de batata foi pra casa fatiou bem fininho colocou a gordura bem quente jogou a batata dentro fritou na hora que ficou durinha a batata você tirou comeu na hora o que que tava? gostoso ou você tirou a batata enquanto você ia desligar o fogo e voltar que a batata tava escorrendo murchou tudo e isso colocou um medo no seu coração absurdo você ficou com medo desse projeto tá errado você ficou com medo de colocar esse projeto pra funcionar e dar tudo errado não foi o que aconteceu? conta aqui pra mim nos comentários vai digita aqui pra mim o que que foi que deu medo pra você poxa fiz aqui a batata não ficou gostosa não poxa fiz aqui ficou tudo encharcado murchou tudinho cara puxou tudo a batata ficou toda escurinha queimou o que que aconteceu? me conta aqui que deixou você com medo e esse medo é que tá sendo causado é pela falta de um método é a falta de um método beleza? ter um método de preparo uma receita correta de preparo desde que essa receita seja lucrativa vai resolver o seu problema então ó cuidado com a receita da vovó a receita da vovó é muito boa tá? a receita da vovó é muito boa colocar uma gordura bem quente fatiar fininho e vai ter um chips bem crocante beleza? isso funciona gente é verdade só que quando a gente tá falando de comércio de uma receita comercial culinária comercial a conversa é outra o que eu estou trazendo pra vocês aqui vocês já viram que eu não sou Ana Maria Braga e não vou ficar aqui alinhando a minha vida nem a sua trazendo receitinha pra vocês esse canal aqui não é pra isso se é isso que você busca aqui ó você tá no lugar errado pode ir embora não vai funcionar se você ficar aqui porque aqui não é um canal de receitinha estou ensinando você ter uma receita técnica de função comercial para que traga lucro pra você pra que você possa construir um negócio pra que você possa crescer pra que você possa ter a sua mini fábrica depois você virar uma pré fábrica depois da pré fábrica você virar uma fábrica depois você transformar uma fábrica em uma indústria de produção de chips não é receitinha da vovó que vai fazer você chegar a isso nunca foi não é e não vai ser é uma receita correta de produção comercial lucrativa por que? se o projeto vai colocar se vai colocar o projeto pra rodar você pode começar com pouco pode não tenha medo não pode começar com pouco você consegue começar eu tenho alunos que já começaram na cozinha de casa no fogão de casa é o melhor caminho se você tem como investir eu não aconselho mas se não tem vá sem medo porque tem como fazer começando até no fogão de casa dá pra fazer se a pessoa consegue começar no fogão de casa imagine você que tem recurso pra poder investir o que vai acontecer? agora o que você está aprendendo aqui é algo pra que você possa ter uma empresa não um rutiquinho um negocinho dá pra fazer uma renda essa Rafael, mas eu só quero fazer uma renda essa cara, faz uma renda essa investe em equipamentos de pequeno corte e tá resolvido e pronto quando você não quiser mais ah, cansei faz seu evento final de semana contrata alguém ensina o método pra essa pessoa coloca essa pessoa pra poder trabalhar pra você o dinheiro vai vir do mesmo jeito no seu curso beleza? então, ó até o Rodrigo falou aqui aconteceu comigo comprei 3 quilos de batatas e algumas não deram certo aí fiquei com medo então, Rodrigo o que está dando esse medo em você é a falta de um método do processo de preparo beleza? é um método no processo de preparo isso vai causar medo também agora o medo que você está tendo agora no seu coração pode ser o maior combustível pra você que é o nosso quarto passo que eu falei lá atrás pra você que é o mais importante do nosso encontro de hoje é esse quarto passo aqui o quarto quarto erro que as pessoas mais cometem é não transformar esses medos em combustível de inteligência uai, como assim? aí o Rodrigo deve estar pensando como assim transformar a inteligência esse medo que eu tenho ó parece que não mas as pessoas têm usado medo de forma é é não de forma errada mas de forma equivocada vamos dizer assim de forma equivocada esse erro que você esse erro que está cometendo aí de forma equivocada por quê? pega o medo e causa e transforma esse medo em quê? em um paralisador em uma âncora em um pause na sua jornada empreendedora você pega o medo e transforma ele em algo que impede você de colocar o seu projeto pra rodar e devia ser totalmente o contrário isso é pra ser o contrário quando Deus colocou em você ali um cérebro de inteligência que ele diz que você é imagem criatura dele você tem o DNA de Cristo em você cara isso é a melhor coisa que pode estar acontecendo hoje no seu projeto para montar o seu negócio de batata chips lucrativo que é o quê? você ter medo por quê? eu quero que você faça uma atividade comigo que é o seguinte lista aqui pra mim eu só vou passar ó quem escrever aqui quem não escrever também se você não escrever aqui você vai perder o próximo bônus que eu vou liberar pra vocês lá no e-mail tá bom? que é o seguinte ó eu quero que você escreva aqui pra mim todos os medos que você está tendo nesse exato momento que daqui a pouquinho eu vou ler cada um dos medos que você está carregando dentro de você e vou te mostrar a solução pra cada um deles literalmente Fairo mas você sabe a solução pra todos os medos de quem quer montar um negócio de batata chips? cara eu sei eu sei e eu vou te mostrar como resolver cada um desses medos digita aqui pra mim ó tô com medo de não vender tô com medo de dar errado tô com medo disso tô com medo daquilo meu maior medo com o negócio de batata chips hoje é XYZ digita aqui pra mim nos comentários que eu vou te trazer uma solução sobre esses medos por quê? o que eu vou te mostrar agora pra solução dos seus medos vai ser o que vai te levar para o próximo nível nós vamos converter esse medo em um benefício em uma solução eu aprendi no meu na minha jornada empreendedora que o problema é a solução gente se eu não tivesse quebrado meu negócio a minha distribuidora de alimentos se eu não tivesse ficado devendo 93.713 reais e 33 centavos se eu não tivesse tido acumulado adquirido aquela dívida que que eu ia que dia no planeta que eu ia precisar bater a cabeça com isso aqui que dia no planeta que eu ia estar aqui ajudando você provavelmente não porque o problema não era é a minha solução certo? o problema é a sua solução o seu medo é a solução para o seu negócio se tornar realidade e você não quebrar e nunca fazer parte daquela estatística miserável de que 7 em cada 10 empresas no Brasil quebram fecham as portas em menos de um ano se você entender os medos que você tem nesse exato momento vai facilitar isso para você então vamos lá cadê? a galera está digitando os medos aqui eu acho que o pessoal não sabe nem como é que digita esse negócio não né será que é isso? que eu tenho dificuldade de digitar mas enfim quem quer dá um jeito aqui né eu vou responder quem está participando aqui então vamos lá primeiro medo do Carlinhos Gimbruski é o seguinte medo de não vender como é que eu soluciono o medo de não vender hoje? né estou com medo desse negócio não vender primeira coisa Carlinhos se você está com medo de vender é porque você tem alguma dificuldade com as vendas ou seja talvez você não saiba vender beleza? se eu não sei como é que vende o que eu preciso fazer a primeira coisa aprender a vender acabei de ensinar aqui uma estratégia para você vender pega a batatinha coloca fitinhas porque fica uma fita grandona aqui com 10 pacotes pendurados e você vai chegando na frente do cliente aquele negócio chama uma atenção onde você vai passando você não precisa saber vender antes de você mostrar o cliente vai perguntar quanto que é eles não dão nem bom dia para a gente não você diz ah eu queria ser tratado com muito carinho primeiro que eu chegar na frente do meu cliente nem tem tempo para ficar com esse negócio de bom dia não isso é instituição de saco vai lá e resolve o problema seu e do cliente chega com a fitinha quanto que é você tem que dar bom dia ele não quanto que é ele já pergunta quanto que é isso aí quanto que é aí você já fala 10, 20, 40, 50 sei lá o preço que você vai vender pronto você já oferece então a estratégia de venda é o que primeira alavancagem que você tem é mostrar o seu produto você só está com medo porque o seu subconsciente está dizendo para você olha essa é uma oportunidade que faz sentido para você não vamos estragar essa oportunidade também não eu vou dizer que é Deus falando com você no seu coração mas Deus falando com o seu coração você quer montar o seu negócio eu apoio eu te dei sabedoria eu te dei inteligência eu te dei força você se esforçou você está aqui você plantou a semente eu vou honrar a sua semente eu vou multiplicar essa semente na sua vida eu vou fazer o que você plantou florescer e dar fruto só que o seguinte você precisa vender esses frutos que eu vou multiplicar na sua vida e você não sabe vender é Deus falando com você esse medo é o espírito que Deus colocou na sua vida te dizendo ó é o seguinte você está montando um negócio mas você não sabe vender esse medo é a explicação de onde que está o maior risco do seu projeto beleza? porque quem já sabe vender não vai ter esse medo mais ele vai ter medo de que? ó eu tenho medo de da batata chips murchar no saquinho opa o que que o esse medo está dizendo pra você? você não tem um método de preparo você não sabe fazer essa batata do jeito correto pra que ela fique sequinha crotante empacotada dure um monte de dias e lá na prateleira do cliente ainda beleza? o medo ele é a explicação daquilo que você precisa corrigir para montar o seu negócio se você está com medo de vender aprenda a vender como é que um batateiro porque isso já foi feito antes preste atenção isso já foi feito antes nada que essas loucuras de reinventar a roda não você não é retardado não tá? medo de vender pronto como é que as pessoas vendem batata chips? tem fita tem venda naquela bailarina é um formato vende de pacotinho com pacotinho vende em fardo vende pra pessoa ela mesmo você vende a matéria-prima é chamada de matéria-prima pra pessoa fazer os pacotinhos dela vende em eventos vende em poções vende no cone vende no delivery e aí pronto quando você entende o formato olha só o que você precisa? do formato pra vender qual que é o formato que mais vende? qual que é o formato que mais se vende com batata chips? você sabe? então eu descobri isso porque se esse formato é o que mais vende o mercado já está acostumado adaptado preparado e esperando esse produto pra ser entregue pra ele pega o produto formato igual o mercado já está acostumado chega e eu apresento tá bom resolvido se você tem um método de preparo das suas batatas qual o risco que você tem nesse produto murchar lá no saquinho? não tem isso acaba ó a parecida medo de vender no saquinho as batatas e murchar pois só vendo na estufa em eventos pronto parecida o problema é o seu processo de preparo tem que corrigir o seu processo de preparo pra você no seu caso ó o que que eu preciso pra vender em eventos normalmente em eventos você vai pegar e colocar dentro de uma estufa não é isso? com aquela luzinha que fica em cima lá quando é estufa assim é aconselhável você colocar uma luz halógena infravermelha tá bom? halógena infravermelha pronto vermelho por quê? porque o infravermelho vai impedir que essa batata comece a murchar ela sustenta a crocância pronto você aprendeu se você não tivesse esse medo você não teria dedicado a informação de buscar como é que vem de evento? como é que a batata tem que estar na estufa? o que que eu preciso na minha estufa pra solucionar essa batata não murchar? então Deus colocou esse medo dentro do seu coração às vezes a gente fala o diabo tá me deixando com medo de fazer as coisas nem nada é Deus que colocando ali ó você quer fazer esse negócio? eu vou honrar o seu projeto eu vou honrar o desejo do seu coração o sonho do seu coração mas você tem que estar preparado pra isso você tem que se preparar tá? porque tem um monte de retardado que chega aqui nesse projeto chega aqui não agora se Deus quiser se Deus não quisesse ele não tinha te dado essa ideia pronto essa é a primeira coisa se Deus não quisesse ele não tinha dado essa ideia pra você se Deus não quisesse que você existisse ele não tinha dado fôlego de vida pra você pronto acabou então Deus quer se ele deixou você ter acesso a essa informação é porque ele quer pronto resolvi? tá claro? agora se você ajoelhar todo dia lá no seu quarto adeus agora prospera o meu projeto me abençoa meu Deus me honra ali multiplica as minhas vendas me dê um produto de boa qualidade tá? meu Deus me ensina a fazer um produto lucrativo e você não sai e vai comprar batata vai comprar equipamento vai comprar embalagem preparar aprender receita aprender vender aprender a preparar ensacar fazer um produto bonito ir pra rua você pode ter a fé que você tiver isso não vai mudar nada porque Deus o que ele tinha que fazer no sétimo dia ele falou assim tá tudo pronto na terra agora eu vou descansar ele disse que no sétimo dia ele descansou só que ele deixou uma terra que tudo que você plantar nessa terra vai crescer vai germinar vai frutificar e vai prosperar você isso aqui a sua fé é importante aqui beleza? sua fé é totalmente importante sem sua fé na tomada de decisões é bem complicado que você tenha resultado agora isso não é um projeto que você vai resolver ele só por ter fé se você não colocar o seu projeto em ação são suas ações que vão prosperar a sua fé a Bíblia mesmo fala que a fé sem obra ela é invano serve de bosta nenhuma porque você não tem obra não tem o que multiplicar em cima disso aí você não faz nada então daqui pra frente colocar o seu projeto pra rodar pra funcionar é o que vai te levar pro próximo patamar então transforme esse medo que é o quarto erro que as pessoas mais cometem é não transformar esse erro em inteligência do projeto por exemplo não ser vender o que você precisa então? saber vender poxa mas eu tenho que fazer uma faculdade de marketing eu tenho que aprender tudo sobre vender? não gente você tem que aprender a vender batatas chips quais são as batatas chips que mais vendem no mercado hoje? qual que é o formato? por que? ó eu tenho um livro chamado livro de receitas da batatolândia temperos e especiarias tem cada tempero ali que é meu Deus que céu é de enlouquecer a boca de quem coloca aquilo nossa extremamente gostoso tá eu digo e com muito orgulho ah mas você se acha acho pra caramba porque ficou bom o trem tá tem mais de uma década eu fazendo melhorando essas receitas o trem tá gostoso só que lá tem mais de 40 sabores de temperos aí você vai fazer os 40 sabores? vai fazer? eu já fiz sabe o que aconteceu? deu tudo errado porque os clientes queriam produto e depois eu não sabia o nome e queria aquilo de novo virava uma confusão eu tinha que fazer um monte de tempero eu tinha que fazer um monte de formato de fita isso virava uma bagunça pra mim então o que eu tinha que fazer? escolher o que o povo mais gosta no mercado aí eu fui selecionando encontrei os 5 sabores que mais vendem no mercado né descobri qual era o 5 comecei a fazer daqueles 5 ou seja eu não tenho que ter uma formação de marketing pra aprender a vender eu preciso simplesmente aprender a vender batata chips que se torne lucrativo no meu mercado e trazer esse dinheiro pra mim pronto acabou essa é a condição que você precisa colocar o seu projeto pra rodar venda é isso agora que eu sei qual que é o sabor que mais vende? o que eu tenho mais que aprender? nada qual que é o formato que mais vende? vou descobrir o formato que mais vende já ensinei isso na aula número 2 não na aula número 3 tá lá no episódio 3 enquanto ainda tá no máximo eu posso você terminar essa aula vai lá assistir episódio número 3 beleza? lá eu explico ali sobre essa informação de quais são os temperinhos ali e tal enfim é isso beleza? vamos lá aparecida medo de vender o saquinho a batata murchar pois só depois pois só vende na escrufa em eventos só vai murchar se você não tiver um processo de preparo por quê? empacotar a batata é uma coisa vender na escrufa é outra é outra por quê que eu falei vocês prestem atenção quando eu disse aqui que precisa de uma lâmpada alógena infravermelho porque o infravermelho vai eliminar o processo de oxidação da sua batata o que que é oxidação? a batata não está no pacotinho ela não tem contato com vento com 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 ventilação com umidade não tem tá no pacotinho beleza? se o pacote tiver feito de forma correta já na estufa você tem que abrir estufa tira um pouquinho coloca no pacotinho fecha de novo entrega para o cliente abre a estufa ali entra e sai oxigênio o tempo todo ali entra e sai umidade o tempo todo ali cai poeira então um monte de coisa a batata está sofrendo um drama ali dentro por conta disso o que que eu preciso? eliminar o máximo de umidade e oxigenação da minha batata o infravermelho resolve disso pronto se o seu medo é da batata murchar é por que que você está com esse medo? você não tem um método de preparo se você tivesse um método de preparo esse não era um medo um medo pra você beleza? agora talvez você saiba tá vendo porque que está em uma comunidade andando com as pessoas que acreditam no seu projeto é muda tudo você viver numa comunidade igual a essa daqui por quê? porque as pessoas que estão aqui entendem desse projeto e podem te ajudar vai lá perguntar ao seu amigo se vai dar certo pergunta ele lá como é que é que ele acha sobre esse projeto aqui eu tô te dando comprovações reais que o treino funciona o que que dá certo batata você precisa você tá com medo por quê? que o seu método está provavelmente errado ou não tem o método ainda ou talvez não tinha um método até aqui agora você vai pensar tem que ter um método acabou e o método de preparo pra empacotada a batata encartelada é um e para a batata em estufa é outro beleza? entendido? então o medo que você tem aparecida hoje é pra trazer pra você inteligência do que precisa ser resolvido você precisa de um método que é o nosso terceiro erro mais cometido pelas pessoas quando querem montar um negócio de batata chips beleza? soluciona esse ponto aí próximo erro que eu coloco aqui o Elton de Jesus medo de apoio da minha família esposa e filhos beleza o Elton quem coloca comida na mesa não é você também? só cumpre a sua missão a sua obrigação e acabou beleza? sua obrigação é chegar no final do mês se você não pagar as continhas meu filho você vai deixar de ser reconhecido você vai deixar de ser apoiado do mesmo jeito agora eu duvido que com 6 mil reais na sua conta você vai ser desonrado desse jeito aí você não vai receber apoio porque assim as pessoas vão te apoiar sabe pelo que? você quer apoio dele? você quer apoio? é sobre os seus resultados enquanto a sua ideia não der certo enquanto a sua ideia não trouxer retorno não der resultado eles vão te chamar de louco você não será apoiado em momento nenhum em nenhum momento você vai ser apoiado com essa ideia da batata chips todo mundo vai chamar de louco de retardado vai dizer que não funciona que é mais uma loucura que você está fazendo mais uma cagada na sua vida eles vão te dizer isso um louco é chamado de louco porque ele não tem resultado agora na hora que você tiver resultado com o seu projeto beleza os primeiros resultados que chegarem até você eles vão falar que você é um gênio beleza uma pessoa sem resultados ela é uma louca uma pessoa com resultado ela é um gênio aí você vai ter o seu apoio então assim você não tem nada para oferecer hoje ninguém vai te apoiar beleza agora caramba nós estamos aqui todos os dias todos os dias para solucionar o seu problema por que você está aqui porque esse medo de não receber apoio da família esposa e filhos você está buscando em outro lugar se você não tivesse tido esse medo você não está buscando apoio nenhum você não saberia dos quatro erros mais cometidos você não estaria aqui faz sentido o que eu estou falando para você então apoio da família só vai vir depois que você tiver resultado na hora que você tiver seu primeiro resultado aí eles vão falar que você é um gênio alguns vão dizer ainda que você teve sorte você teve sorte só que nenhum deles vai saber das horas que você passou aqui esse é o episódio número seis do nosso programa Batatulândia episódio número seis beleza no mínimo cada um teve uma hora que eu falo para caramba que eu quero entregar muito conteúdo para vocês nós no mínimo passamos aqui uma hora falando sobre isso são seis horas da sua vida dedicada a estudo quando eles não passaram nem cinco minutos dedicado a estudo a probabilidade de dar certo hoje é muito grande consequentemente a probabilidade deles verem os seus resultados a partir de agora é muito grande e isso trará para você apoio admiração eles vão ver o projeto crescendo eles vão querer fazer a mesma coisa com você beleza aí se expõe que às vezes não te apoia aqui ou às vezes porque nem pode te apoiar porque tem outras atividades para fazer você tem como bancar aquelas outras atividades para trazer a família para dentro do seu projeto porque você está construindo um projeto um sonho um negócio que é seu e consequentemente esse projeto é da sua família se esse projeto é da sua família eles naturalmente vão entrar no barro com você e aí meu filho que nem eu você ontem ontem vocês viram eu nasci com a minha esposa lá trabalhei com meu pai todo mundo se divertia coisa mais gostosa do planeta tá tem vida mais barata do que aquela ali não sei se vale a pena como tem vidas mais caras do que aquela ali talvez valha depende onde você quer estar com quem você quer estar mas meu pai lá no começo você acha que meu pai me apoiava? quantas vezes você acha que meu pai me diga parabéns pelo seu projeto nenhuma talvez nenhuma e tem problema nenhum com isso o projeto era meu Deus colocou o sonho no meu coração na minha mente eu que vi essa oportunidade foi eu que estudei sobre essa oportunidade eu estou esperando apoio de quem gente? de quem? agora se vocês e esposas estão sentados aí seus filhos vocês estão sentados aqui aí assistindo essa aula aqui comigo nesse exato momento aí é outra conversa aí é outro jogo aí você não precisa nem esperar apoio você já tem apoio só deve sentar mas se não for o caso Deus colocou esse projeto no seu coração crie e gere os seus resultados que o medo vai acabar beleza? agora pro medo acabar ande com as pessoas corretas lá não tem ainda ainda esse apoio vem pra cá rola que você está no meio da maior talvez a única comunidade de batateiros do Brasil e do mundo beleza? nós somos hoje glória a Deus por isso a maior comunidade de batateiros do planeta você está no melhor lugar do mundo onde você poderia estar ou deveria estar para alcançar o seu resultado de ter o seu negócio de batata chips beleza? então esse medo acaba dessa forma Rafa meu medo é de fazer de ter que trabalhar sozinho ali né? ó minha família não me apoiou e agora? meu medo é de fazer tudo sozinho como é que eu resolvo esse medo? criando toda uma logística de produção passo a passo precisa de logística vai começar sozinho? como é que eu vou fazer sozinho? eu vou descascar batata? eu vou descascar na hora que o cliente estiver lá? vou fatiar na hora que o cliente estiver lá? como é que eu vou fazer isso? então criar uma logística e se é um medo falando ó você vai trabalhar sozinho vai dar medo porque você não tem um método você não tem logística de produção é um medo falando ó você não tem logística de produção não presta atenção você não tem logística de produção você tá numa oportunidade que vai dar certo pra você você não tem logística de produção se liga se liga ei ei ó seu projeto pode dar errado aí porque você não tem logística de produção você vai trabalhar sozinho você dá conta de fazer sozinho mas qual que é a logística? consegue uma logística porque na hora que você definir a logística de toda a sua produção sabe o que que acontece? o medo desaparece assim ó plim como parte de mágica que nem os padrinhos mágicos vai lá faz uma mágicazinha e acabou por quê? porque na hora que você vir que você tem uma logística de produção você olha pra aquilo e fala assim hum é isso aqui que eu preciso fazer então eu pego a batata faço assim depois eu faço isso depois eu faço aquilo depois eu faço isso aqui e tá pronto isso no final vira seis mil no meu bolso hum pronto você tomou uma decisão o medo foi pro espaço e tá com a vida resolvida tá bom? então esses são os quatro erros mais cometidos pelas pessoas na hora de começar um negócio de batata chips e ter lucro beleza? então se você é algum desses quatro erros aqui que eu citei pra vocês estão acontecendo na sua jornada te expliquei exatamente o que fazer o primeiro deles fique aqui nessa comunidade um abraço Deus abençoe você e bora fazer seis mil reais que pode mudar nossa realidade todo dia valeu até com Deus tchau tchau